Será que o melhor envio é mesmo a melhor opção que você tem para calcular seus fretes, para enviar suas encomendas? Quais as opções que você tem de utilizar integrando com loja ou apenas utilizando o link mesmo que você não tenha loja virtual? Como funciona? Aqui estão alguns resultados da web. Acho que todos vocês têm essa secretária e é a mesma. Mas vamos em frente. Se realmente vale a pena e de que forma você pode estar utilizando. Ou tem concorrentes que oferecem soluções melhores? Fica comigo que eu vou procurar esclarecer todas as suas dúvidas. Vamos lá? A melhor envio é o melhor sistema atual para você fazer cálculos rápidos, integração rápida com a sua loja virtual, com o seu e-commerce. E tem integrações que os concorrentes não têm. Como é o caso de Azul Cargo, Latam Cargo, que é um diferencial desse sistema. É só você clicar em cadastrar. Aqui você já tem um chat, um robô aqui, querendo conversar contigo. Você vai em cadastrar e faça a sua conta. Gratuito para usar. Use diversas transportadoras. Economize até 75% nos fretes. Enfim, você vai colocar aqui o nome e o e-mail e vai fazer seu cadastro. Agora nós vamos entrar no painel. Aqui eu já estou dentro do meu painel. E aqui na esquerda eu tenho o home, calculadora, meus envios, postagens conferidas, minhas vendas, integrações, gerenciar, FAQ, suporte. Mas vindo aqui em calculadora, você pode calcular o frete mesmo sem ter conta. Você coloca o CEP de origem, CEP de destino. Inclusive você pode fazer uma logística reversa. É autorizando o seu cliente postar uma mercadoria para você. É só você habilitar aqui e ele inverte. CEP de destino passa a ser o seu. E a origem é onde o seu cliente, a pessoa que você autorizou, vai fazer a postagem na cidade de origem. Pode ser para um amigo, para qualquer, você pode utilizar isso aqui para qualquer encomenda, para vir para você e a pessoa não vai pagar. Quem paga é você, é da sua conta. Então aqui voltando, você tem CEP de origem e destino. Vamos simular aqui. Valor assegurado, aqui ele dá uma notinha. Valor total da encomenda para envios com nota deve ser igual ao valor do produto na nota. Se for pelo correio, você não precisa nota fiscal. Você pode mandar pelo correio sem nota fiscal. Se for por transportadora, somente com nota fiscal. Entendido isso? Transportadora, aéreo, rodoviário, tem que ter nota fiscal. O único que não exige nota fiscal é os correios, por incrível que pareça. Aqui quantidade, peso, altura, largura. Aqui se você quer colocar um serviço de aviso de recebimento, se você quer entregar em mão própria, se você habilita esses serviços, vai apresentar às empresas que possuem esse serviço. Se você optar em marcar aviso de recebimento ou mão própria, esse serviço é cobrado à parte, naturalmente. Isso aqui, geralmente quem faz é correio. Você tem sim transportadoras que fazem serviço, mas todos vão cobrar. E o valor assegurado fica por volta de 2% sobre o valor que você digita aqui, insere aqui. Lembrando que tem que ser igual da nota fiscal. Caso você envie por transportadora, correio, coloca o valor que você quiser, mesmo sem nota fiscal. E você vai pagar 2% sobre o valor que você declara aqui. Se declarar R$1.000, o seguro vai ficar em R$20. Eu vou deixar desmarcado para ver o que é que ele vai nos trazer. Ele traz aqui já a D-Log, que é uma transportadora bacana, tem preço competitivo, muito bom. Correios, Azul Express, Jadilog Azul, Latam, Via Brasil, que é uma transportadora também rodoviária. E aqui os Correios novamente. Então, aqui ele te dá a modalidade, enfim, esqueça um pouco isso aqui. Esse PicPage aqui, não importa. O importante é o prazo aqui. O PAC, 10 e 13 dias, 12 e 13 dias. 6, 7, 6, 7. Isso aqui é aéreo. Azul Cargo é aéreo. Um preço muito bacana, está vendo? 43 contra 38 do PAC. A D-Log 32, 14 dias, 6 a 7. Azul Express de 4 a 5 dias. Correios Sedex 66, está vendo a diferença? Por isso, a diferença aqui no Melhor Envio. O Melhor Envio, dependendo de que cidade, de onde para onde, ele te oferece opções que ninguém está oferecendo. Nenhuma outra solução de frete está oferecendo. Que é essa integração que eles fizeram com a Azul e com a Latam. Ó, a Latam, 3 a 4 dias, 87. Com o pouquinho mais caro aqui nessa simulação que a gente fez. Mas a melhor opção aqui te apresentou a Azul Express. E você só consegue esse serviço aqui da Azul pela Melhor Envio. Então aqui, para você selecionar e comprar, você precisa depositar um dinheiro, acreditar, comprar crédito. Então você pagaria esse frete aqui com cartão de crédito, pode fazer uma carga a mais aqui, colocaria R$80, R$90, R$100 e vai usando conforme a tua necessidade. Eu, por exemplo, tenho um saldo aqui de R$84. Vou até sortear esse saldo aqui para vocês. Eu acho que eu não uso isso aqui, eu fiz uma simulação e acabou ficando dinheiro aí. Aqui você pode calcular novamente ou voltar para o seu painel. E aqui ele pede para você ter um contrato com eles, caso você tenha mais de 10 envios simultaneamente. E aí você pode ter uma cobrança diferenciada. Ele te permite também criar links mostrando o cálculo de frete para o seu cliente. Então você pode gerar um link aqui de um produto, cadastrar esse produto com medidas e tudo mais, e mostrar para o seu cliente quanto ficou o cálculo do frete, mandando o link para ele. Aqui você tem meus envios, o que você enviou, está aguardando envios postados, aguardando pagamento, a sua carteira, saldo, postagens conferidas, minhas vendas. Aqui seria uma integração com Nuvem Shop, Loja Integrada e Bling. E aqui em integrações, você tem a opção de integrar com Bling, Tine, e assim com alguns outros hubs de Marketplace, plataformas de e-commerce. Essas integrações são muito fáceis de fazer. Aqui tem um tutorial, você pode selecionar. E se você tem um sistema de gestão ERP, provavelmente você vai integrar direto com o Bling ou com o Tine, que é o sistema que faz a gestão da sua loja, e o próprio Bling se encarrega ou o Tine se encarrega de levar as informações para a sua loja. Então você não precisa integrar diretamente com a sua loja. Se você usa o ERP, você vai por ele. Mas você pode integrar diretamente com os Marketplace, que estão aqui, integrar com o e-commerce, não importa se é plataforma paga ou gratuita, como, por exemplo, o WordPress. Está aqui o WordPress, que é o e-commerce, o Wix, a Vtex, e afim. Todas as lojas estão por aí. Essas integrações são muito fáceis e tudo fica muito funcional dentro da sua loja, do seu sistema. Ou seja, para quem tem loja virtual, e-commerce, vende online, ou simplesmente quer fazer um envio, o Melhor Envio é uma excelente opção. Detalhe, lembrando que todas as encomendas você tem que levar até o parceiro aqui da Melhor Envio. Se for Jadilog, você leva até a Jadilog mais próxima. Se for Azul Cargo, você leva até o aeroporto. E assim por diante. Por isso, ele consegue te oferecer um frete até 75% mais barato. Quer saber uma análise geral de qual o melhor meio de envio para lojas virtuais? É só ver o vídeo onde eu comparo Melhor Envio com todos os concorrentes, inclusive com o Correio. É só você vir aqui e digitar Melhor Frete para E-commerce. Esse vídeo aqui é o meu. Pode ver aqui, E-commerce Fria Mauri. Acessando esse vídeo, aqui embaixo, eu deixei o link atualizado 2021 aqui. Clica aqui para você ver esse vídeo atualizado. Ele está atualizado, que é esse que tem essa capa aqui, onde eu analiso todas as opções que você tem de frete, principalmente para E-commerce. E por fim, se você vende online, você não pode perder esse vídeo sobre meio de pagamento. Dependendo do meio do pagamento que você usa, pode estar perdendo até 80%, ou seja, pagando até 80% a mais nas taxas sobre suas vendas. E o vídeo que eu recomendo que você veja, pode ver aqui Melhor Meio de Pagamento, tem esse, tem esse aqui, tem esse aqui. São três vídeos que estão aqui, mas esse aqui foi o último atualizado. E aqui eu trouxe a melhor maquininha de cartão, que também tem links de pagamento para E-commerce. Lembrando que também você pode tirar suas dúvidas, deixando os comentários aí no YouTube ou pelo grupo do Telegram. Os links vão ficar aí embaixo. Um abraço, se cuide e até o próximo vídeo.